Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Godoo e sejam bem vindos a mais um vídeo meu, um canal Godoo Oficial. Bom galera, é o seguinte, eu resolvi falar sobre Battlefield 4, ao qual eu estou tendo dificuldades e resolvi fazer esse vídeo aqui, porque alguns podem achar que isso é besteira, outros podem me criticar, mas tudo bem, contanto que não xinguem nos comentários, porque senão eu vou dar ban e vou escolher os comentários. Esse daqui será um vídeo de iniciante e pré-iniciante, algumas dificuldades e problemas que eu encontrei e que eu acho necessário estar passando, então não sei se isso daqui vai servir como um guia ou como um tutorial para quem vai começar a jogar Battlefield 4. Mas acredito que pode ser usado para Battlefield 3 também e quem sabe futuramente para Battlefield 1, Battlefield 5, 6, 7, 8, 10, Battlefields Eternos, tá? Eu procurei alguns vídeos para iniciante e cara, teve um vídeo ou dois só que eu achei maneiro, mas os outros vídeos eu tinha dúvidas como comandos e atalhos de tecla e eu não achei e eu tive que procurar em português, então eu vou deixar aqui essa dica aqui de novato, de iniciante para iniciante, tá? Também, se você está vindo de CSGO ou de Call of Duty ou está indo para essas outras plataformas, cara, paciência, eu não tenho a intenção de causar conflito e realmente eu posso estar falando muita besteira aqui, mas eu vou passar a minha visão como iniciante, o que eu acredito que seria interessante, assim, para quem nunca viu um jogo de FPS, né, como Battlefield, nunca ouviu falar ou ouviu falar que nem eu e tinha vontade de jogar, mas estava com pequenas dúvidas, tá? Também, para quem tiver dúvidas ainda ou para quem for o cara bom aí e tiver dicas, coloque aí nos comentários abaixo, eu posso estar fazendo vídeo futuramente, quem sabe, tá? Então, antes de mais nada, de começar o vídeo de fato, eu peço para que se você não for inscrito no canal e se você ainda não curtiu minha página, vá lá no facebook.com.br e dê um curtir na minha página, e também, se você está vendo esse vídeo por fora, né, pelo Twitter ou pelo Facebook, vá lá no Gudoo Oficial, né, no youtube.com.br e se inscreva no meu canal. Lembrando que eu também tenho o Twitter, né, que é o arroba Gudoo Underline Oficial e tem também o meu Instagram, que é arroba Gudoo Oficial, certo? Bom, o que acontece aqui, galera? Eu vou fazer assim meio resumido, tá? Mas o que eu notei, que para jogar Battlefield, você precisa ter uma conta na EA, certo? Essa conta, você tem que tomar um pouco de cuidado na hora de criar ela, porque ela vai pedir uma pergunta secreta. Essa pergunta secreta, ela vai ser útil para você mudar teu nickname futuramente, tá? Então, assim, tome cuidado quanto a isso, certo? Você vai ter um e-mail e você vai simplesmente, né, criar tua conta na EA Network. Depois que você criar tua conta na EA Network, você pode tentar jogar ou acessar, tá? É, o jogo, os jogos, né, do Battlefield. Eu só vou fazer o login aqui, para vocês não, não verem, tá? Minha senha também. E vamos logar aqui. Se eu não tô louco, ou se eu não esqueci a senha, deve ser essa daqui, ó. Porque, cara, eu tenho problemas com senha, assim, ó. É sério. Vamos ver aí se vai dar boa. Não, senha deu errado aqui. Vamos ver se é essa, também não é. Cara, é tanta senha que eu tenho que memorizar, cara, que, desculpem, eu não lembro. Tá, mas que seja, você vai criar tua conta lá. Depois, se você conseguiu chegar nessa parte da sua conta e tudo mais, o que que acontece? Geralmente, eles te jogam para a origem ou te jogam para baixar o BF. Aí, acaba gerando mais dúvida. Por quê? Porque, simplesmente, o pessoal, eles não informam se é ideal você baixar ou fazer um prêmio, ou você baixar direto, ou o que que significa? Bom, eu vou começar jogando, galera, com a versão free, tá? Free to play. Porque, o que que acontece? É interessante para mim jogar essa versão, para mim testar. Eu não sei se eu vou conseguir startar o jogo aqui, certo? Para vocês, né, enquanto eu estiver aqui. Bom, depois que você faz um cadastro na EA, ele te joga para um site aí chamado Battlelog, que eu não sabia nem para que que servia, tá? Mas, ele realmente tem a conta na EA Games, tá? E, daí, você fica assim, cara, por que que ele jogou no Battlelog? Ou, o que que é o Battlelog? Bom, Battlelog, galera, vocês podem simplesmente colocar tudo e pré-configurar e ver suas campanhas, ver o modo multiplayer e tudo mais. Mas, eu vou estar falando disso mais à frente no vídeo, tá? O interessante é que, quando você coloca BF4, BF3, em qualquer lugar aqui do Google, ele vem aqui e você clica e você fica pensando assim, ah, cara, isso daqui, ah, não sei o que que é isso, ah, etc, ah, não sei o que, né? Aí, você vai lá, clica aqui em fazer o login, porque o jogo é pago, então você tem que acabar comprando o jogo, certo? Mas, Agudo, você falou que tinha de graça. Pois é, galera, ele tem sim uma versão aí de 168 horas de grátis, tá? Que é pra você experimentar e você baixar o jogo, né? Aí, você pensa assim, ah, mas, o que que eu ganho com isso? Bom, a princípio, você tem que testar o jogo pra ver se ele vai rodar no teu computador, se ele não roda, se teu computador aguenta os mínimos requeridos ou não. Aí, você dá mais uma fuçada aí, né, na parte de ver se ele aguenta ou não a questão dos mínimos requeridos. Ah, Agudo, mas e o painel da EA Games? Pois é, agora, infelizmente aqui, ele acabou sumindo, tá? Mas, ele existe, você consegue trocar a tua senha, você consegue trocar o teu login, só que, infelizmente, aqui, acabou entrando direto pelo site aqui do Battlefield. Também vale lembrar que tá interligado com a origem, certo? E daí, você fala, cara, o que que tem a ver a origem com o EA, com o Battlefield? Tipo, é bem confuso isso. Eu falei, cara, por que que eu tô logando em tantas coisas assim? Então, esse começo aqui, cara, dá até raiva, tá ligado? Porque você tenta fazer alguma coisa que nem que eu quero ver meu perfil, né? Aí, ele vai lá e teu perfil, ó, editar na oea.com. Aí, cara, teu perfil não edita, mas, tipo, tá tudo interligado, sabe? Aí, acabou, né, mostrando aí meu perfil aí, ó. Esse é minha conta na EA, tá? Eu posso fazer o logout, posso logar lá e tudo mais. Cara, eu tô com problemas de segurança, porque eu não lembro a minha senha e porque eu preciso trocar meus dados. Então, é só por telefone, cara. É meio bizarro, tá ligado? Verdade, galera. É meio bizarro isso. Mas, ok. Então, você vai ter uma conta também na origem e uma conta no próprio Battlelog, tá? Ou no próprio site do Battlefield. Sobre compra do jogo. Que nem eu falei, cara, não compensa comprar o jogo porque você pode baixar o jogo pra testar. Né? Vocês vão ver que tem várias vezes o jogo, ele tenta vender vocês aqui pela origem. E eu baixei pra PC e ele tem pra Xbox e PS4 aqui na Premium Edition. Compensa comprar a Deluxe ou a Premium Edition? Cara, se você for comprar de fato, junta uma grana maneira pra você simplesmente comprar direto a Premium. A Premium, ela tá um monte de coisa aberta. A Deluxe não compensa comprar porque, infelizmente, o que que acontece? Se você for comprar a Deluxe, ela é só acesso antecipado que tinha e dá poucos recursos. Você pode clicar aqui em ler mais e tudo mais, certo? Aí o que que acontece? Ela dá só três pacotes de batalha ouro e alguns itens ali. A Premium, que é o que eles te forçam a comprar, que é a melhor, cara, vem full, entendeu? Vem tudo, você não precisa habilitar mais nada. Vem full lá, vem todas as expansões, tudo pelo preço. O PC tá nesse valor aqui. Talvez quando você vê esse vídeo, o valor aumentou, tá? Pra PS4 e pra Xbox One, você vai ter que visitar ali na Play Store e a Marketplace da Xbox pra ver quanto que custa, tá? Mas no PC é R$100, certo? Aí o que que acontece? Dentro do aplicativo do origem, que eu baixei já, cara, tem outros valores aqui dentro. Infelizmente, certo? Infelizmente tem outros valores aqui dentro. Quando eu vim aqui, agora eu não vou lembrar aqui onde que tá a porqueria da loja, né? Mas, tinha outros valores. Tinha um negócio aqui que informava sobre preço, aqui ó, achei, né? Que era a questão de assinatura premium. O que que é essa assinatura? É se você já tem o jogo, que nem a versão standard, tá? Que custa menos. Então a versão standard custa aí R$40, que é esse daqui. É o jogo limpo, não tem nada, não tem missão, quer dizer, tem poucas missões e tal. Tá? Custa R$40. Aí se você quiser ficar só com assinatura premium, tá? Isso daqui, assinatura premium, você só compra por dentro do origem. Que é esse aplicativo aqui, que você baixa no PC, que é tipo como se fosse uma Steam, beleza? Então o que que acontece aqui? Você pode vir na loja e você vai ter aqui vários jogos e tudo mais. Daí você vai falar, ah cara, o que que eu tô procurando em vários jogos aqui? Não, eu quero comprar o Battlefield. Tem o Battlefield 1, mas cara, olha o preço desse negócio aqui, cara. R$500, tem gente que vai comprar. Eu não recomendo, tá? Eu vou primeiro jogar o BF4 e vou testar aí. Vamos ver se é legal, se é maneiro. Se não for, cara, daí paciência. Ou você pode vir aqui em explorar jogos, ó. Battlefield, Battlefield 4. Tem os conteúdos pra download, tem os pacotes de expansões e tudo mais, tá? O que que acontece aqui, galera? O Battlefield dentro do Origins aqui, ele tem a versão premium. Tem a versão digital e tem a versão standard. Essa deluxe, que ela não compensa mesmo. Essa edição premium dentro do Origins aqui, você pode comprar por essa maneira. Só que assim, ele custa o preço do site, né? Porque é premium edition. Você tem que não confundir premium edition com a questão aqui do Battlefield. Battlefield, de pacote de expansão, por exemplo. Ou conteúdo pra download, tá? Por que 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 acontece? Aqui tem um premium também. Só que, cara, por que que esse premium aqui é R$79,90? Isso que eu confundi quando, né? Eu iniciei. Porque, cara, um é assinatura, né? Isso daqui é assinatura, né? Que eu tava mostrando pra vocês. E não tem nada a ver com o Battlefield Edition, certo? Só que o que que remete isso, cara? Você tem aqui os pacotes de expansão, tá? Só que se você já comprar a assinatura premium, parece que você pode baixar os pacotes, ó. As cinco expansões. Você já compra a assinatura. Assina uma vez só, depois nunca mais precisa pagar. E você já consegue todos esses pacotes aqui, certo? Por R$79,90. Só que o que que vai acontecer? Você vai ter que ter o standard pra rodar a assinatura, né? Ou seja, você vai ter que pagar duas vezes. Então compensa comprar aquela de R$100,00? Porque vai dar, se eu não me engano, essa daqui tá R$80,00. Mais R$40,00. Vai dar R$20,00 de diferença, cara. Então R$20,00 é mais lucro pro seu bolso, certo? Então, por dentro do Origins aqui, você vem aqui e dá uma olhada aqui. Também tem o conteúdo pra download. Eu já baixei alguns conteúdos de graça aqui pro Battlefield, tá? Que é o Community Operations e o Night Operations. Tem aqui, Battlefield 4, os pacotes de veículo. Cara, se você comprar o premium, aqui, cara, só o pacote de veículo tá R$40,00. Tem alguns pacotes desses aqui que realmente tá muito caro e não compensa. A não ser que você jogue, jogue, jogue e vá abrindo esses pacotes aqui. Eu não sei como é que funciona, porque eu ainda não joguei. Mas assim, a princípio, essa é a primeira parte aqui. É isso, grata, tá? Então eu vou ter mais vídeos. E no próximo vídeo, eu vou tá falando aí sobre o Battlelog. E não sobre a parte das compras. Eu acho que isso daqui da parte das compras ficou bem entendido. Primeiro, você joga de graça. Ah, Gudo, mas onde é que eu jogo de graça? E como que eu sei que dá pra jogar de graça? Porque, cara, assim que você baixa o Origens, você vem aqui na página principal, já tá aqui, ó. Battlefield Test. E até no próprio site do Battlefield, ele tá falando pra você testar antes do jogo. Você entra aqui no próprio origem aqui, ou no próprio site do Battlefield aqui. Você coloca aqui jogos, né? Você vai entrar aqui no Battlefield.com. Vai mudar pra PTBR. E vai dar uma olhada aqui, porque o Battlefield ele é de 2013, cara. Então eu tô jogando o jogo três anos depois que ele saiu, né? Aí fica até o critério, sabe? Eu baixei aqui a versão de teste, né? E vou testar aqui, vamos ver se o jogo, a versão de teste é tipo uma versão trial. Com cento e poucas horas, tá? Pra ver se eu, se compensa ou não jogar. Eu não sei se essa versão de teste vai estar ativa quando vocês entrarem no site do Battlefield. Ou aqui na origem, tá? Eu sei que a princípio era isso. O Battlefield, pra mim, aqui ele veio dessa maneira. Então realmente eu não sei se ele vai estar disponível aí a versão de teste ainda pra vocês, tá? Porque aqui tinha esse compri já aqui no canto. E eu pensei, cara, comprar ou não comprar? Mas eu gostaria de jogar o jogo antes. Pra ver se vale a pena, né? Até aqui tem o... Se você clicar aqui, já vai direto pra apagar e tudo mais. Daí ele entra na origem. E daí vai fazendo uma sessão, vai conectando, etc, etc, etc. E ele vai mostrando aqui se vale a pena ou não. Certo? Eu queria só tentar mostrar pra vocês aqui onde é que tá a parte de baixar. Mas como eu já tenho ele baixado pra teste, né? Aí, aqui ó. Ele explica aqui, ó. Tinha a versão de teste. Quando o seu teste do Battlefield acabar, apenas compra o jogo e retorne da onde você parou. Ou seja, como eu já baixei, não tá aparecendo aqui, baixa a versão teste. Mas pra você aí que não baixou ainda, né? Você vai ver aí que o jogo vai tá disponível. Tá? Eu ainda não acessei, vou acessar isso daqui em outro vídeo, beleza? Então, era isso por enquanto no primeiro vídeo sobre compra do Battlefield, sobre premium, sobre versão standard e sobre como criar conta. Que eu achei, cara, muito problemático eu ficar fuçando. E no próximo vídeo eu vou tá falando aí sobre Battlelog, que eu descobri também meio que na cagada, tá ligado? Então, não se preocupe, não se esqueça, eu vou deixar linkado aí agora no final desse vídeo o próximo vídeo, beleza? Então é isso, obrigado, não esqueça de curtir e compartilhar se você for novato. E vamos aprender Battlefield aí juntos, certo? Com muita dificuldade, né? Então é isso, obrigado, até o próximo vídeo e falou!